Música Ouçamos a palavra de Deus Leitura do livro do profeta Isaías Nações marinhas, ouvi-me Povos distantes, prestei atenção O Senhor chamou-me antes de eu nascer Desde o ventre de minha mãe Ele tinha na mente o meu nome Fez de minha palavra uma espada afiada Protegeu-me a sombra de sua mão E fez de mim uma flecha aguçada Escondida em sua aljava E disse-me Tu és o meu servo Israel Em quem serei glorificado Eu disse Trabalhei em vão Gastei minhas forças sem fruto Inutilmente Entretanto o Senhor me fará justiça E o meu Deus me dará recompensa E agora diz-me o Senhor Ele que me preparou desde o nascimento Para ser seu servo Que eu recupere Jacó para ele E faça Israel unir-se a ele Aos olhos do Senhor Esta é a minha glória Disse ele Não basta seres meu servo Para restaurar as tribos de Jacó E reconduzir os demanescentes de Israel Eu te farei luz das nações Para que a minha salvação Chegue até os confins da terra Palavra do Senhor Graças a Deus Minha boca anunciará a vossa justiça Minha boca anunciará a vossa justiça Eu procuro o meu refúgio em vós Senhor Que eu não seja envergonhado para sempre Porque sois justo Defendei-me Libertai-me Escutai a minha voz Vinde salvar-me Minha boca anunciará a vossa justiça Seria uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro Que me salve Porque sois a minha força e meu amparo O meu refúgio, proteção e segurança Liberta-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio Minha boca anunciará a vossa justiça Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança Em vós confio desde a minha juventude Sois meu apoio desde antes que eu nascesse Desde o seio maternal, meu amparo Minha boca anunciará a vossa justiça Minha boca anunciará todos os dias Vossa justiça e vossas graças incontáveis Vós me ensinastes desde a minha juventude E até hoje canto as vossas maravilhas Minha boca anunciará vossa justiça Honra, glória, poder e louvor A Jesus, nosso Deus e Senhor Honra, glória, poder e louvor A Jesus, nosso Deus e Senhor Salve, ó Rei, obediente ao Pai Salve, ó Rei, obediente ao Pai Vós fostes levado para ser crucificado Como um manso cordeiro E conduzido à matança Honra, glória, poder e louvor A Jesus, nosso Deus e Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou Em verdade, em verdade vos digo Um de vós me entregará Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros Pois não sabiam de quem Jesus estava falando Um deles a quem Jesus amava Estava recostado ao lado de Jesus Simão Pedro fez-lhe um sinal Para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus Perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho Então Jesus molhou um pedaço de pão E deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes Depois do pedaço de pão Satanás entrou em Judas Então Jesus lhe disse O que tens a fazer, executa-o depressa Nenhum dos presentes compreendeu Por que Jesus lhe disse isso Como Judas guardava a bolsa Alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer Compre o que necessitamos para a festa Ou que desse alguma coisa aos pobres Depois de receber o pedaço de pão Judas saiu imediatamente Era noite Depois que Judas saiu Disse Jesus Agora foi glorificado o filho do homem E Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele Também Deus o glorificará em si mesmo E o glorificará logo Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco Vós me procurareis E agora vos digo Como eu disse também aos judeus Para onde eu vou? Vós não podeis ir Simão Pedro perguntou Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe Para onde eu vou? Tu não me podes seguir agora Mas me seguirás mais tarde Pedro disse Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti Respondeu Jesus Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo O galo não cantará Antes que me tenhas negado três vezes Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Irmãos e irmãs Hoje ouvimos o segundo cântico Do servo Está no profeta Isaías Capítulo 49 Versículos de 1 até o 6 Este servo, uma figura misteriosa Que muitos compreendem ser o próprio povo de Deus Israel, servo de Deus Como diz no versículo 3 Tu és meu servo Israel Em quem serei glorificado No entanto O profeta diz Trabalhei em vão Gastei minhas forças sem fruto Inutilmente Entretanto o Senhor me fará justiça E o meu Deus me dará recompensa Agora diz-me o Senhor Ele me preparou desde o nascimento Para ser o seu servo Que eu recupere Jacó para ele Faça Israel unir-se a ele Aos olhos do Senhor Esta é minha glória Porém diz o Senhor Não basta seres meu servo Para restaurar as tribos de Jacó E reconduzir os remanescentes de Israel Eu te farei luz das nações Para que minha salvação Chegue até os confins da terra Então numa interpretação cristã De acordo com aquilo Que os evangelistas nos ensinam Esse servo Luz das nações Que entrega a vida por amor Que realiza a justiça de Deus É Jesus Ele é o servo O filho Como Jesus próprio Se apresenta Eu não vim ser servido Mas servir E entregar minha vida Pela salvação de muitos Já no Santo Evangelho de hoje Temos o capítulo 13 De São João O trecho em que Antes havia Ou tinha sido Descrito o Lava Pés No texto de hoje Jesus profetiza a traição Da parte de Judas Iscariotes Um de vós Há de me entregar Os discípulos Olham uns para os outros Não sabiam de quem Jesus Estava falando Então um deles Estava recostado Ao lado de Jesus Isso se compreende Pelo modo como as pessoas comiam Na antiguidade Não em cadeiras Ao redor de uma mesa Como nós Mas Uma espécie assim De poltronas De vans Quase que ao nível do chão Então uma pessoa Se recostava na outra Por isso é compreensível Que o discípulo amado Que a tradição chama João Fizesse a pergunta A pergunta a Jesus Estando recostado Em seu lado Então Pedro diz A ele Faz um sinal Para que ele pergunte A Jesus Quem é Ele está reclinado Sobre o peito de Jesus Por duas vezes Se faz referência Ao lado de Jesus E ao peito de Jesus E ao discípulo amado Por que? Esta cena está nos preparando Para a abertura Do lado de Jesus Na cruz E ao lado de Jesus Na cruz Estará O discípulo amado Estará A mãe de Jesus Estarão as santas mulheres E o discípulo amado Vai ouvir De Jesus Eis aí tua mãe E depois que Jesus morre Ele testemunha Que o lado aberto De Jesus Do lado aberto De Jesus Pela lança do soldado Sai sangue e água Indicando Portanto O novo nascimento O nascimento da igreja Assim esse gesto De estar Recostado no peito De Jesus É o gesto De comunhão Com Jesus Através do amor Esse discípulo A quem a tradição Chama de discípulo amado É pois aquele Que corresponde Ao amor de Jesus E que não Abandona Jesus Jesus A pergunta do discípulo Quem é? O traidor Ele diz É aquele a quem Eu der o pedaço De pão Passado no molho Então Jesus molhou Um pedaço de pão Deu a Judas Filho de Simão Escariotes Mas em seguida Os discípulos Não entendem O que Judas Vai fazer Por que então Eles não compreendem Que Judas Era o traidor Porque na tradição Da ceia pascal Judaica Certamente Estão realizando Um jantar Pascal Os pães Os pães Asimos Eram passados Do molho E o chefe Da casa O pai E a família Entregava A todos Então de certa Maneira Jesus diz A todos Cada um De vocês Pode me trair Se de fato Nós não Testemunhamos A Jesus Nós o negamos De algum modo Somos parecidos Com Judas Escariotes O evangelista Diz No entanto Que quando Judas saiu Depois de receber O pão Era noite É o único evangelista Que destaca Esta noite Por que? A noite da entrega De Jesus Mas também A noite da escuridão De Escariotes Ele está na escuridão Porque ele Optou pelo mal Depois que Judas Saiu Jesus reza Ao pai Agora foi glorificado O filho do homem E Deus foi glorificado Nele Se Deus foi glorificado Nele Também o glorificará Em si mesmo E o glorificará Logo Por cinco vezes A alusão A palavra glória A glória Significa o ser De Jesus O ser divino O pai glorificou Jesus Isto é Revelou nele O seu ser divino A sua condição divina Nós também Seremos glorificados Em Jesus Por que? Porque o nosso destino Não é a morte Nós passamos pela morte Como Jesus Mas o nosso destino É a vida eterna Peçamos pois Irmãos e irmãs Que nessa semana santa A certeza De que o Senhor Por nós se entregou A certeza De que ele nos ama E que por nós Ressuscitou Reanime Nossas esperanças Seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E a vida eterna Nossas esperanças A CIDADE NO BRASIL